E aí, aqui, esses peixes têm a anatomia própria para viver nesse ambiente. E é um ambiente que eles mantêm proteínas dos predadores que podem usar como diversas. E aqui, eles têm duas peixes, por alto solo. E aí, eles... E aí, eles... E aí, eles não vão consumindo. Ele só vai deixar a gente lá. E vai voltar a noite. É esse marido, né? Sim. Bom, aqui é um... São as casas, né? E o legal dessa pintinha é que eles usam para desvistar o predador. Quando o predador vem, acho que é o olho. Daí, ele consegue fugir. É o olho grande, né? Sim. Aqui tem uma... Olha, ele comendo outro peixe, olha. É a moreia, né? Tô comendo outro peixe. Acho que é um marimbá. Marimbá. Marimbá é aquele peixinho da casa. É o marimbá é aquele que... É o marimbá é aquele que é que ela faz. E ela tem que ter efeitos. Não tem que ter efeitos. Mais que dói. Que dói, que dói. Não pode pegar na hora de lá. A gente vai caminhar para lá. Olha, ó. Pô, essa. Tem que ficar... Tem que ficar... Tem que ficar. Tem que ficar. Tem que ficar. Tem que ficar. Não se dá. Assim que ficar. Não pode pegar, tá, Tutu? Olha, tem o outro. Olha, filho, olha aqui. É um peixe, é? É um peixe, não? É que é um peixe. É, é um peixe. Vocês dois tiram a cara aí do vidro, por favor? É um peixe. É um peixe! É um peixe! Nossa, be!!! É um peixe. Bem-vindo. A CIDADE NO BRASIL 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 Atenção das regras para os passeios seguros de vida O uso do clás é provável porque não pode afetar o bienestar de um animal O uso correcto de uma mascarinha é sobre o retorno Atenção dos povos e não sonhamos mais de manter a distância com o social Porque neste momento, seamos conscientes E vamos lá nos ensinar um bom passeio Será que esse ano será que ele vai estar? Vem cá! Vem cá! Vem cá! Está saindo azul o negócio, não sei porquê Esse é reflexo Vem cá! 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 Aqui é o tubarão. 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 Aqui é o tubarão.